Alô minha vaqueirama diferenciada Estamos aqui no Ares O vídeo de hoje Vou estar mostrando a vocês Qual a melhor forma de estar Limpando as Baia com cama De cavaco Qual são a melhor forma De estar limpando Bom, pessoal Eu estou aqui com A baia Com cavaco Como vocês sabem Já que eu fiz o vídeo Colocando esse cavaco E vou estar limpando Com o que eu vou limpar? Pessoal Eu tenho aqui um galfo Galfo normal aí de Limpar baia, certo? Um galfo E vou precisar Também de Um balde Um balde qualquer Tá? Um balde E vou Pessoal Portanto que o balde O balde seja de prático Porque Eu estava limpando a baia Há uns dias E a água se virou E bateu aqui no balde Olha o balde lá quebrado Está vendo? Olha lá E se fosse um balde De De lata Provavelmente tinha cortado O animal Certo? Aí Um balde de prático Ela pisou Quebrou Normal E vão precisar De um carro de mão Tá? Não pode Colocar o carro De mão Dentro da baia De jeito nenhum Não pode estar colocando O carro de mão De dentro da baia Porque O cavalo se assustar Vai passar por cima Do carro de mão E Vai terminar Se cortar Além de amassar O carro de mão Né? Vai ser dois prejuízos Então Se for um animal Que faz porte Não vai fazer mais Porque vai estar Cortado ali E com uma cicatriz Feia Bom Vamos lá Primeiro Não pode deixar O carro de mão De frente Na porta Porque se você Vacilar lá dentro O cavalo passar Vai bater aqui No carro de mão Certo? Primeiro vamos tirar Esse carro de mão Deixar bem distante Da porta da baia E aí sim Vamos estar Fazendo a limpeza Fazendo a limpeza Aqui dos tempos Pessoal Sugiro que deixe A porta da baia Fechada Tá? É pra isso Que a gente Faz com o balde Pra deixar A porta da baia Fechada Ok? Pegou o balde aí Vou tentar fazer Com a mão só aqui Que eu tô só É No ar Hoje aqui Pegou aqui Cadê? Deixa eu ver lá Pegou aqui Tá? Dá uma balançadinha Lá E Coloca dentro do balde Sempre Que for pegar Pessoal Dá uma balançadinha Pra cair o máximo De Cavaco Que puder Certo? Esse é o galfo Ideal Pra fazer Essa limpeza Aqui Dessas baia Ok? Aqui ó Balançou Colocou dentro do balde Sempre Nesse manejo Aqui ó Balançou Não tá pegando direito aí Aqui ó Pegou Balançou Colocou no balde Não vai ter o risco De Pegou Balançou Jogou dentro do balde Pronto Baia limpa E Deixa eu Mostrar aqui de perto Pouco cavaco Saiu aqui Pouco Certo? Então assim Além de Estar limpando a baia Com O A porta fechada Que o animal Não vai sair Porque a porta está fechada E também Não tem perigo Do animal se machucar Porque mesmo se ele sair O carro de mão não vai estar Na porta da baia Vai estar aqui do lado Aí você Jogou No carro de mão aqui O esteco E daí Você vai transportar aí Pra a capineira Tá? Eu vou mostrar Como é que eu faço aqui Diretamente Jogando na capineira Vamos aqui Enquanto eu mostro aqui Pessoal Essa dica que eu estou dando É importantíssima Não se pode limpar As baia Com o carro de mão Dentro da baia Esqueça isso Tá? Não Faz dez anos Que eu limpo As baia Com o carro de mão Dentro das baia E nunca aconteceu um acidente Pode acontecer A qualquer momento Pode acontecer A qualquer momento Pessoal Essa é a capineira Capim Novo aqui Você vê que Não Tem aqui Um astrui aqui Deixa eu ver Pronto Aqui ó O que é que está misturado De cavalo com carneira Tá vendo? A gente Coloca Aqui ó Aqui vai espalhar ainda Sabe? Coloca aqui Aí dá uma espalhada E a capineira Vai ficar Toda assim ó Tá vendo aqui Que está Espalhado Pessoal Olha O estrumo A capineira Toda estrumada E Além do estrumo Aqui é só espalhar Ó Tá? Só dar uma espalhada aqui Além do estrumo Bastante água E É Um adubozinho depois Bom pessoal Espero que vocês Tenham gostado aí do vídeo Tá? Não pode limpar Carro de mão Baia Com carro de mão Dentro das baia Já tem acontecido Muitos acidentes E a gente E a gente não pode Estar repetindo Esses acidentes Direto Vendo essas coisas Direto Beleza? Abração pra vocês todos Deixa aí o seu like Inscreva aí no canal Se não for inscrito Ah Próximo Próximo vídeo Vai ter Momento dos abraços Aí pra vaquerama O que é que eu faço? Manda aí Bota lá no comentário Manda um abraço aí Pra Tal vaqueiro De tal lugar De tal estado Beleza? E a gente vai estar Mandando um abraço aí Tamo junto É nóis Bora Pessoal É importante Deixar a baia fechada Pra que os cavalos Não venham sair E o manejo é isso aqui Pegou pro baixo E balançou Dentro do balde Como eu estava explicando E é isso aí Sempre fazendo Esse balançamento aqui Que é pra O cavalo cair O máximo que puder cair Importante que limpe Tire todos Excesso de De Merda que tiver Porque Toda vez que você Vai Bora Toda vez que você Vou deixando Vou deixando Vou deixando Aí O Aí Vai Ajuntando Vai Cadê aí Aí vai Ajuntando Certo? Então é importante Que tire todo O material Que tiver aqui O material Que eu falo É o É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí E aí